Olá, pessoal! Bom dia! Apareci, né? Depois de quase duas semanas sumidas aqui. Quer tomar um cafezinho? Vamos bater papo? Quero mostrar umas novidades pra vocês. Por aqui estamos correndo muito pra dar conta de fazer tudo, de fazer a mega e fazer todos os lançamentos que eu quero fazer pra vocês. Mas fiz uma pausa agora pra tomar um café. Quero mostrar umas novidades que eu tô fazendo aqui. Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Gente, ó que bonitinha! Aguenta que vem novidade pra vocês, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá! Vamos bater um pouquinho de papo. Primeiro, falar pra vocês que eu tô muito feliz de ver o engajamento de vocês junto com a Alain e com a Carolzinha. Tá tomando um cafezinho também, Giane? Muito legal! E aí, pra explicar também porque que eu sumi, né? Porque nesses últimos, nessas últimas três semanas, eu tô focada na mega, finalizando as coisas... Finalizando não, completando as... fazendo as coisas na mega, né? Preparando a mega artesanal, a gente tem menos aí, tem um mês e meio praticamente pra mega. E é dia de processar todas as coisas, desenvolver os projetos, né? Finalizar lançamento. Então, por isso que eu tô sumida. E aí, o Alain falou, né? Pra quem não sabe, o ano passado eu fiz a mega dodói, né? Eu tinha tido uma crise de burnout muito séria, tratei, né? E aí, esse ano, o Alain falou assim, não, então você vai ficar três semanas focada nisso e a gente dá conta da vitrine com a Carol e com ele, porque senão eu tenho que fazer as duas coisas e aí é muita coisa, fica pesado. Enfim, e aí ele assumiu a vitrine com a Carol nesse período. Vocês estão gostando da vitrine? Estão gostando das aulas? Ficou fofa a aula da Carol ontem, né? Muito fofinha! E eu tô aqui preparando muitas novidades e eu quero mostrar algumas novidades da mega pra vocês e depois eu quero mostrar uma novidade que é o Natal, gente. Natal não vai pra mega. Natal na mega vai ser pré-venda para lojista, tá? E a gente tá preparando os detalhes aqui. Abre, por favor, pra mim, Bá. Deixa eu ver. Vou pegar aqui um desenho pra mostrar pra vocês o estilo do nosso Natal esse ano. Hum, deixa eu ver. Eu não quero denunciar muito o que é. Pode ser esse aqui. Não, pega esse aqui. Cadê aquele que tá montadinho? Esse aqui, ó. Abre esse aí. Esconde os outros pra mim. Vocês querem ver um pedacinho do Natal, de como tá ficando? Vou mostrar só um desenho e já vou falar pra vocês qual é o tema do nosso Natal esse ano. Já tem um monte de empresa, né? Fazendo pré-venda de Natal, pré-lançamento de Natal. E a gente vai fazer, mas a gente vai fazer na mega, né? Não vai ter nada de Natal na mega, não. Mega é só pré-venda para atacado e em breve pra todo mundo. Bom dia, Dayan. Ontem me ligaram daí. Eu não pude falar. Ficou de me ligar depois do almoço. Ai, não sei. Bel, quem será que te ligou, hein? Eu fico aqui atrás, não sei, dá uma ligadinha aqui na loja. É mais fácil, tá? Vou virar a câmera, vou começar mostrando o Natal pra vocês. Vou mostrar um pedacinho só. Olha isso, gente. O tema do nosso Natal esse ano é sobre mensagem, é uma mensagem. E a mensagem é, ele está chegando. O que será? Olha que bonitinho. Como é mensagem, a gente tem várias referências e a gente vai usar o ursinho como mensageiro. Olha que coisa mais linda. Isso aqui foi tudo pintado à mão, um a um. Tudo em aquarela pra gente montar essa coleção linda e exclusiva de Natal, gente. Vou fugir aqui, vou mostrar aqui. Olha a perfeição disso. Olha que gracinha isso. Não é lindo? O que vocês acham? Já gostaram? Lindo, né? E aí eu vou aproveitar pra vocês e vou dar um spoiler da Mega. Então aqui tá a Fabiana. Dá oi, Fabi. Tudo bem? Fabi é professora aqui no ateliê. E quando ela não tá dando aula, ela tá aqui junto comigo costurando. E a gente tá preparando o quê? Fá, conta pra ela o que a gente tá fazendo. Ai, eu tô apaixonada, gente. Eu acredito que vocês também vão ficar. Isso é uma toalha de mesa. Maravilhosa. Qual o tamanho? Dois metros por um e meio. Dois metros por um e meio essa toalha de mesa que a gente tá preparando. Pra Mega. Com babado. Com babados. Muitos babados. Muitos babados. Delícia, babado. O importante é o resultado final. Isso. Essa é uma toalha de mesa. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que a gente tá fazendo a toalha de mesa, tá? A toalha de mesa, ela tem dois metros. Então nós franzimos aqui, ó. Essas faixas aqui franzidas. Aqui tem quinze metros franzidos, tá? Quinze metros de faixa franzida pra uma toalha de dois metros por um metro e meio. Aqui é a toalha. Aqui tá um spoiler lindo. Esse é um dos tecidos de lançamento da Mega Artesanal, gente. Coleção Lavanda do Coração de Pano. Olha que coisa mais linda. É um dos tecidos da Mega. E aí o que a gente fez? A gente cortou aqui dois metros. Dividiu, marcou em quatro cantos a toalha. Franzimos aqui as faixas. Já estão franzidas. Aí a faixa veio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente fez um quarto da toalha já, ó. Um quarto. Já está costurada, tá vendo? Ó, vai até... Mostra ali onde tá o seu alfinetinho. Começa aqui, ó. Ó, começa... Começou ali, tá vendo? Aí a gente já fez um quarto. Aí a gente para... E aí ela vai continuar daqui agora por mais um quarto. Ela vai continuar agora puxando o franzido pra encaixar tudo. E aqui na minha faixa, ó. Eu já tenho a marcação de um quarto da faixa, do segundo quarto da faixa também. Então, ela vai franzir até aqui e encaixar aqui, ó. Até a outra marcação da toalha. Deu pra entender, gente? Só pra vocês verem um pouquinho, uma dica de fazer uma toalha grande. E aí a gente vai fazer dois babados aqui caído. Um babado duplo. Você vai poder ver esse tecido lindo na Mega. Você vai poder ver essa toalha pronta na Mega. A Mega vai ter uma exposição lindíssima na frente do stand pra vocês. Deixa eu vir pra cá pra conversar com vocês aqui. Ó, gente. Como é que estamos de Mega? Ó. Corpinhos, todos os corpos aqui. E mais um monte de coisa que a gente vai fazer. Gostaram de ver? Vocês entenderam o que eu tava explicando? Da toalha. É um jeito bacana de fazer toalha grande, tá? Bom dia, bom dia. E aí a gente tá preparando as coisas da Mega. Por isso que eu fiquei fora esses dias. E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que o Alain mostrou ontem na vitrine. Quem aí assistiu a vitrine do Alain? Ontem a gente fez uma vitrine linda. E aí eu já dei um mega spoiler hoje mostrando pra vocês um dos tecidos da Mega Artesanal. Aí eu vou mostrar pra vocês esse conjunto de tecidos, ele era da Mega também, né? Já era pra estar sendo preparado pra Mega Artesanal. Mas o Alain botou na vitrine dessa semana, ó. Gente, isso aqui é lese. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha isso. Ó, a branquinha. Esse no tom cru. Olha que linda. Essa no rosê. E esse verde. Olha que lindo. Maravilhoso isso, né? Então. Isso aqui é um combo que tá pra vocês com um mega desconto, gente. Vocês querem que eu abra? Eu abro. Tá com mega desconto. Tá saindo... Eu nem lembro qual o valor. É 20 reais? Acho que sai 20 reais o corte, gente. Nem lembro agora o preço. Quer ver? Pergunta pra mim qual o preço do kit de lese. Olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Traz aqui. Olha isso. Que coisa mais linda. Deixa eu ver. É meio metro por 24,99. Tem lá o kit e tem assim, meio metro por 24,99. Olha que coisa mais linda. Não é lindo isso? 24,99. Eu nem acreditei nesse preço. Muito lindo. E aí, olha mais o que ele botou lá na... Na... Na vitrine. Isso aqui que eu achei super legal. Vou ser vovó de duas meninas. Esse tecido para fazer vestidinhos para elas. Sim, fica lindo demais. Olha que lindo isso. Olha que legal isso. Pra pôr alfinetinho. É ima, ó. Você tira e ele gruda aqui. O kit? De 30. E aí, o corte de 50, 24. Tem duas opções. Vocês podem comprar esse kit de 30 centímetros cada um, que tá de 96 por... 59,99. 59,99. Gente, olha que descontão. Ou podem comprar corte de meio metro individual. Aí, o corte de meio metro, Carla, vai corrido ou não? O que vocês fecharam? Vai corrido. Vai corrido. Tá de 40 reais um meio metro por... Então, tá de 50 reais. Não, 40 reais. A gente trabalha com o metro a 80. Tá. E aí, a gente tá vendendo o metro a 50. Tá. Então, gente, presta atenção. Quem quiser comprar corrido, pra fazer roupinha de criança, se você colocar dois lá no seu carrinho de meio metro, vai em um metro, tá? Aí, esse alfineteiro que eu mostrei pra vocês, coisa mais fofa, com esses alfinetinhos aqui, ó. Tem um imã aqui no meio, e aí fica grudadinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como fica. Facilita bastante pra alfinetar, tá? Não fica perdendo. O kit de lese está 50 reais, 50? 50 o que? Centímetro? Gente, confirma o preço lá no site. Queria muito um desconto de entrega no Sol do Rio de Janeiro. Então, Gabi, nessa vitrine a gente não tem o frete grátis, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. O desconto que vocês estão ganhando em vários produtos, mais o presente que eu vou mostrar pra vocês, é muito mais do que um frete, entendeu? É que não dá pra gente trabalhar com frete grátis, mas, né, os descontos. Mas deixa eu te falar que pro Rio de Janeiro e São Paulo são um dos fretes mais baratos que tem. É baratinho o frete, vale a pena. Vai perder o desconto por causa disso? Não perca. Olha, aí tem lá pra vocês. Deixa eu chamar a Carla Bramir. Eu esqueci a promoção. Qual é a promoção? O valor da promoção? O frete do coração de porno é o melhor. Adorei. Gente, aproveita porque o frete é muito bom. E aí, a Carol dá e a aula do clube vai ser quando? Dia 15. Dia 15 vai entrar a aula do clube pra vocês. Ó, o frete para o Rio de Janeiro está em torno de R$19,00. É isso aí. Mais ou menos, gente. R$20,00 de frete pra você receber na sua casa tudo o que você quer com desconto e promoção, né? Se quiser um metro de tecido, basta você comprar duas vezes. Então, você pede dois. De meio metro vai um metro inteiro, tá? Faz entrega no interior do Rio, faz entrega no Brasil inteiro. Qual o pedido mínimo pra ganhar o presente? Exemplo. E aí, tem presente essa semana, toda semana. E, peraí, o livro também. Peraí, anota no papel aí pra mim que vocês fizeram muita promoção. Pra me lembrar tudo, não vou lembrar. Toma uma caneta aqui, ó. Bota no papelzinho aí pra mim. Gente, presente dessa semana. Compras acima de R$200,00, você vai ganhar um kit com um, dois, três, quatro cortes de linho. Mais uma caneta fantasma. Essa caneta fantasma que eu uso. Gente, primeiro que ela é cor de rosa, né? Mas ela é azul por dentro da tinta da caneta. E é ótimo. É a caneta que eu uso aqui no dia a dia, viu? Você vai ganhar de presente. Esse é o presente que o Alain separou pra vocês. Quatro cortes de linho, mais uma caneta. Nas compras acima de R$200,00. Vocês fizeram essas contas certas? Eu saio da vitrine, eles enlouquecem aqui. Ó, quatro cortes de linho, mais uma caneta. Caneta de presente. Sei. Não sei, não. Tá vendo, gente? Não dá pra ter frete grátis. Ó o presentão que vocês vão ganhar. Quatro cortes de linho, mais uma caneta na compra acima de R$200,00. E aí tem a promoção do livro. Esse livro, livro lindo. Meu filho, então, é maravilhoso. Claro, conta a nossa história. No livro eu tô loira, né? Agora não tô mais loira. Agora eu sou castanha. Sempre muda a cor do meu cabelo. É um problema de identidade visual, eu acho. Já fui ruiva, loira. Agora eu tô morena. Enfim. Tá bom, obrigada. Devolvo meu lápis. Esse é o livro do coração de pano. Bom dia, Cris! Livro do coração de pano. Gente, nesse livro vocês têm 40 projetos. São 36 moldes com tamanho natural, com passo a passo, né? Ó, essa página aqui vai falar de tipos de corpinha, de pele. E aí... Ó, as bonecas da capa. Aqui tem o passo a passo de tudo que a gente faz. Tem uma parte só de bordados que a Carol fez pra vocês. Tem vários tipos de bonequinha, né? Vai contando um pouquinho da história. Essa aqui fala da minha primeira coleção de tecidos que eu lancei. E essa fofura aqui, ó, foi a nossa aula de ontem. Como vocês fazem pra tirar o molde do livro? Gente, basta um papel de seda. Copia pra você conseguir enxergar. Copia com papel de seda. Ou até mesmo uma folha de sulfite. Você consegue tirar, tá? Aqui, ó. Ó, a coisa mais fofa. Foi a nossa aula de ontem. Essa bonequinha aqui, ó. Que a Carol fez. Olha, é a mini costureira essa aqui. Só que a Carol fez nessa versão aqui, ó. Ela fez na versão negra. Foi a aulinha de ontem. Quem não assistiu, a aula tá lá pra vocês. E o molde tá aqui dentro do livro, tá? O molde dessa bonequinha acetato também. Isso mesmo. O molde tá aqui dentro do livro pra vocês. Pra quem quiser fazer. Aproveitem porque a aula vai ficar disponível pra vocês somente por 15 dias. Depois ela vai pra dentro do clube, tá? E ela fica disponível dentro do clube. E aí, quem quiser... Pode também, ó. Tem kit dela. Pra vocês fazerem, tá? Lá no site tem o kitzinho dela. Bem baratinho também. Moldes perfeitos. É, a gente se preocupa em manter assim certinho o molde que a gente tá fazendo. Olha que fofura. Então, tem lá pra vocês também o kitzinho dela com super preço. Pra vocês fazerem essa fofura. E ó que gracinha, gente. Então, se... Isso foi um pouquinho do que aconteceu na vitrine ontem. Tem uma coisa que teve na vitrine ontem? Fá, me dá esse pacote, essa caixinha de... Esse alfinetinho azul. Essa aqui. Isso. Pega pra mim. Vou mostrar pra vocês um alfinetinho. Obrigada. Um alfinetinho que eu tenho usado bastante aqui no ateliê. E eu tô gostando muito de trabalhar com ele. Ele é fininho, gente. Ó. É esse alfinetinho de cabeça de vidro. Quem usa, gosta. Ele é pequenininho, né? Ele é mais curtinho. Mas pra gente que faz boneca, pra fazer roupinha de boneca, ele é bem fininho. E ele fura que é uma beleza. Então, esse alfinetinho aqui tá lá também. Foi na vitrine de ontem que a gente colocou. E as chapinhas? O Alain fez as chapinhas ontem? Tô na dúvida. Peraí. Porque tinha uma chapinha pra entrar. Lese. Depois eu acho e mostro pra vocês. Você gosta, Cris, desse alfinetinho? É um dos meus alfinetinhos favoritos. Principalmente pra alfinetar coisinha pequena. Sabe? Tem uma tesoura também. Eu gosto muito que tá lá. Que é essa aqui, ó. A tesoura que tem a capinha. Pra proteger a sua tesoura. Separar. Amo essa tesoura. Porque alguns acabam estranhando os panos. Não entendi. Não entendi, Gabi. Estragando os panos. Ah, estragando os panos. Isso. É, depende. Tem uns que puxam fio. Fez sim. Daí ele mostrou as chapinhas. Então, tem as chapinhas também, gente. A chapinha é muito legal. A chapinha é pra fazer penteados de boneca. Por exemplo. Quando a gente usa lã. A gente tava um tempão sem achar essa chapinha. Quando a gente usa lã. Eu recomendo vocês passarem o ferro, né? Pra acomodar a lã do cabelo. Igual a gente faz chapinha na gente. Sabe? Porque quando a lã sai do novelo. Sai, às vezes, meio onduladinha. Meio arrepiada, assim. Então, você pode pegar a chapinha e passar na lã. Gente, acomoda o fio. Fica lindo. Né? Fica muito lindo. E aí, outra coisa que tem lá. Carretelzinha de madeira. Pra pôr a sua bonequinha sentada. Né? Você pode pôr uma rendinha aqui. Fiz uma boneca comigo com franja. E já tenho mais encomenda dela. Ah, com a franjinha foi todas. Dai, como está sua querida mãezinha? Mande abraços com amor. Graças a Deus a minha mãe tá bem melhor. Já saiu da parte perigosa, né? De risco da trombose, do trombo. Já tá bem. Já tá bem desobediente. Trabalhando, ficando em pé direto. Então, ela já tá boa, já. Já tá bem, já. Bem teimosa. Porque ela tá. Né? A mãe de vocês também é teimosa? Vocês são teimosas, mulherada? Vocês não obedecem? Não param um minuto? Qual o tamanho desse carretel? Esse carretel aqui tem... Dez centímetros, Cris. Dez centímetros de altura. Oi, Cris! A outra, Cris, agora. Seja bem-vinda. Gostaram? Ai, vocês nem viram o spoiler da Mega que eu dei. Minha mãe é muito teimosa. Então, né, gente? O que a gente faz? Será que a gente vai ficar teimosa desse jeito também? Eu acho que eu vou, viu? Eu já sou... Enfim, vocês viram que coisa... Ô, Fá, faz um favor pra mim. Pega as chapinhas lá onde foi a vitrine ontem. Tem, acho que, três cores. Pega, por favor, pra mim. Vou mostrar pra vocês a chapinha. E uma coisa que eu tô usando e que tá me ajudando muito é o ferrinho. Não sei se ainda tem no site. Eu tô falando, mas nem sei se tem, tá? Gente, quem não comprou, não comprou, compra porque vocês vão amar. Amar é leve. Tem esse biquinho aqui, ó. Pra apagar o rostinho da boneca é ótimo porque a gente não apaga tudo. É leve pra você passar a roupinha, os cantinhos. Com essa entradinha que tem aqui, gente, é muito bom. Muito bom. E ele ainda tem um suporte, sabe? Que você põe assim na mesa. Ó, você deixa apoiadinho aqui na mesa. Obrigada, Fá. Você deixa apoiadinho aqui na mesa. Ó, tá vendo? Muito legal. Também é um produto super bacana que tá lá no site pra vocês. E essas são as chapinhas, ó. Tem a branca com rosinha. Parece de boneca, né? A azulzinha e a rosinha. Vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês como que eu uso. Peraí. 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 Ah, voltei. Deixa eu ligar uma chapinha aqui. Que bonitinha. Alguém sabe responder onde eu queria ir as bonequinhas prontas? Misericórdia, ela não responde. Oh, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Tem misericórdia de mim porque eu não estou dando conta nem de ver todas as mensagens. Vamos lá. Boneca pronta você pode adquirir na minha loja. Tem aqui na loja pra você. E aí você pode pedir pelo WhatsApp, tá? Pelo site não tem, tem pelo WhatsApp, tá? Você pode adquirir as bonequinhas prontas. Não fica brava. Tá? Ó, meninas. Vou puxar um fio aqui. Pode usar essa chapinha no cabelo de lã? Pode. Ó. Quando a gente puxa a lã aqui do meio... Misericórdia. Vem um bololô só. Então, dizem que a gente precisa pensar na pessoa bem fofoqueira. Já sei em quem eu vou pensar. Ó. Sabia disso, Fala? Não. Não? Estou pensando aqui se for mais de uma. E se for mais de uma? Aí você vai ter que arrumar mais nós pra desembaraçar. Você pensa na pessoa bem fofoqueira, que aí o nó desata. Entendeu? Vocês sabiam disso? Tem na coração de pano e nós, alunas, fazemos também. Isso aí, gente. Tem no coração de pano e minhas alunas também fazem. Dai, o que é aquela casinha de madeira atrás de você? Aham. Aquilo ali, ó. Mega artesanal. É surpresa. Não posso mostrar. Surpresa. Surpresa. Ó. Eu vou enrolar uma lã aqui. Eu sabia. Ó, gente. Ó. Eu falo assim. Aqui fica o local dos corpos, né? Aqui ficam os corpos. Olha quantos corpos eu tenho aqui, ó. Muitos corpos. Prontos. Muitas bonecas. Quem vai na Mega? Quem vai na Mega artesanal? Me conta aí. Ó. Vamos enrolar aqui? E aí, eu vou agora... Cortar aqui. Vou amarrar o centro. Eu vou, eu vou, eu vou. Gente, nós vamos ter uma entrada, que é a coisa mais linda do stand. Coisa mais linda. A gente vai ter duas exposições pra vocês. Coisa mais fofa. Vou cortar aqui. E aí, eu vou tirar aqui. Ó. Peraí, gente. Bárbara, faz o povo pra mim. Minha bateria tá acabando. Pega uma extensão pra mim, por favor, pra conectar um carregador. Vem aí. Ó. Tá vendo aqui? Ele fica assim. Aí, quando eu passo a chapinha... Vou passar a chapinha pra vocês verem. Vou cortar aqui as pontinhas. Ali atrás do banco tem uma tomada. Aqui atrás desse banco. É. Então, me dá aqui. Me dá aqui por baixo. A sangra da tomada. Pronto. Peraí, gente, que minha bateria tá acabando. Muito obrigada, Bárbara. Ó. Cortei. Fale. Rosa? Se tiver, tem aqui, tem o Melton ali, mas aqui, ó. Vem aqui dentro. Vem esse aqui. Ó. Aí, a gente vem com a chapinha. Vou virar pra cá, porque senão vai... Ó. E a gente passa o cabelo. Olha a diferença. Vou segurar no meio. Olha a diferença desse caimento, tá vendo? Com a chapinha. Pra esse caimento que eu não fiz a chapinha. Tá vendo como fica diferente? Fica mais macio, fica mais alinhado, ó. Aqui, se você não faz isso, ele fica armado. Tá vendo? E o bacana é que, como a chapinha é leve, é pequenininha, é baratinha, não precisa ser aquela que você usa lá no seu banheiro, sabe? Toda hora tem que ir lá pegar, tirar, trazer. Às vezes, a chapinha grande tem a saída da tomada mais larga, tem que ter adaptador. Essa não, é pequenininha. Ela é o suficiente pra você fazer isso. Olha a diferença, gente, do efeito. Desse lado. Deixa eu cortar esse fio aqui. Ó, Fá. Fazendo seu cabelo? Fazendo o meu? Olha que lindo. Até a boneca. Olha. Com os cabelos alinhados, nem foi botox. Acho que uma vez você ensinou a fazer encaracolado no palito. Sim, eu vou mostrar pra vocês o encaracolado no palito. Ó, a gente também faz. Você pega a lã, enrola no palito e molha. Molha com água. Depois você vem com a chapinha, assim, ó. Secando. Sabe? Aí você vai fazendo isso com a chapinha até secar. Quando você termina de secar, isso aqui vai esquentar. Você deixa secar bem. Só que você tem que pôr o calor da chapinha aqui pra fixar. Aí você vem aqui, ó. Puxa a pontinha. E aí vai começar a soltar os cachinhos, ó. Posso fazer barulho aqui? Pode fazer. Pode ligar a mão aqui. Tá vendo? Aí forma os cachinhos. Não facilita a vida isso, gente? Dá pra fazer várias coisas. Isso pra fazer cabelos de boneca. Gostaram das ideias? E aí tem rosinha. Tem essa branquinha com rosa. E tem a azulzinha. Coisa mais fofa. Gostaram, gente? Mostrei um pouquinho pra vocês do que tem de novidade. Vou virar agora. Amo cachos. Eu sei, Cris. Vou lá mostrar pra vocês a Fabi costurando pra quem chegou agora. Um spoiler da Mega. Tô com um pouquinho de bateria. Mas eu acho que dá pra ir lá rapidinho mostrar. Vou mostrar pra vocês a Fabi montando a toalha, ó. Pra quem não assistiu, a gente tá fazendo uma toalha de mesa. A Fabi tá fazendo comigo aqui. Fabi é a nossa professora de costura criativa na loja. Pra quem não viu. E a gente tá fazendo uma toalha de dois metros por um e meio, tá? Essa toalha vai tá lá no nosso stand. A gente vai montar um espaço bem bonito pra vocês. Com essa temática, uma exposição. Olha que tecido lindo. Será um dos lançamentos da Mega Artesanal. Quem vai na Mega? Gente, olha que coisa mais delicada esse tecido. Não é lindo demais? E a Fabi tá montando aqui, ó. Os babados dessa toalha. Tá? Então você também na sua máquina caseira consegue fazer uma toalha de dois metros. E aí quem for na Mega vai poder ver um pouquinho. E aí pra quem chegou agora... Abriu? Pode ser esse aí mesmo. Lá onde você tava. Vou mostrar um spoiler de pré-lançamento. Esse é o pré-lançamento da Mega. Ó. Coisinha mais fofa que a gente tá preparando. Esse aqui é o nosso tema da Mega. Mas esse aqui é um pré-lançamento, tá? Na Mega. Gostaram? Muitas novidades. Quer garantir todos esses materiais? Lá no nosso site. CoraçãoDePano.com.br Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros as suas comprinhas, tá bom? Dai, ainda não sei se poderei ir. Vou viajar. Ai, que pena. Será que você não vai? Vixe, gente. Deixa eu encerrar que eu tô com pouquinha bateria. Acho que não tá conectado aqui direito. Beijo. Pode cair. Tchau, tchau, gente. Acessa lá. CoraçãoDePano.com.br Adquire os nossos produtos. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. E eu tenho certeza que são produtos que vão fazer diferença na sua vida. Pra facilitar o seu trabalho. Produtos de alta qualidade. Tecidos lindos e exclusivos, né? Kits pra vocês fazerem as peças de vocês. E aproveitem a aula de ontem da Carol pra quem não assistiu. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.